Bom, existe uma região no nosso cérebro, falando da neurobiologia e da formação de um hábito, chamada de estriado. É uma regiãozinha chamada de estriado, que a gente pode subdividir ela em duas áreas, bem grossamente falando aqui, que seria o estriado ventral e o estriado dorsal. Então a gente tem o estriado ventral e o estriado dorsal. No estriado ventral, a gente tem uma regiãozinha, que talvez você já tenha ouvido falar, chamada de núcleo acumbente ou núcleo acúmbens. Essa regiãozinha é a regiãozinha do sistema de recompensa. Então quando você fica, espero que de alguma forma o núcleo acúmbens de vocês esteja funcionando agora, que vocês estejam obtendo recompensa nessa live. Afinal de contas, o nosso cérebro é uma instituição em rede. O meu cérebro está conectado com o cérebro de vocês agora. E dependendo do que eu falar, eu consigo alterar pelo telefone a quantidade de neurotransmissor que está no cérebro de vocês em determinadas regiões. Então quando eu faço um raciocínio aqui que você fala, caramba cara, eu não pensei nisso. É agradável para o cérebro de vocês. É por isso que vocês me seguem. Por isso que vocês assistem meus stories diários. Porque muitas vezes eu explico um raciocínio e vocês falam, ah, entendi. Esse, ah, entendi, é gostoso para o nosso cérebro. É gostosinho para o seu sistema de recompensa. Então, puf, libera uma série de endorfinas e uma série inclusive de dopamina, gerando mais motivação para você voltar a me assistir depois. Tá? Então perceba que muito provavelmente se eu colocasse, sei lá quem é que está mais interessado aqui nessa live, numa máquina de ressonância magnética, talvez o seu núcleo acúmbens, lá no seu estriado ventral, estivesse se acendendo agora. Muito provavelmente o seu córtex pré-frontal deve estar explodindo a atividade dele, porque você está tendo que gerenciar esse monte de informação. Levar esse monte de informação para áreas envolvidas com processamento de memória. Misturar esse monte de informação com memórias que você já tem no seu cérebro para criar uma nova memória, nova, atualizada, com novos objetos e com novas semânticas. A gente chama isso de reconsolidação de um engrama. Engrama é o local físico onde a gente armazena as nossas memórias. Esse processo de reconsolidação de um engrama, onde você pega uma memória que você já tinha e adiciona novas informações em cima dessa memória, é neuroplasticidade. Bom, esse estriado ventral, então está ali o sistema de recompensa. Agora eu preciso que vocês prestem atenção na lógica disso, tá? Prestem atenção na lógica disso. No estriado dorsal, que é no lado do estriado ventral, né? Os dois são conectados. Você tem a região que a gente forma hábitos. É aquela regiãozinha ali que forma nossos hábitos, tá? Quando você quer formar um novo hábito, inicialmente, o processo de formação daquele hábito precisa ser relativamente recompensador para você. Reforçador. O que significa isso? Você tem que fazer aquele comportamento e ser sensível a ele. Do ponto de vista positivo. Um reforço positivo. A psicologia comportamental chamaria de reforço positivo. O que é um reforço positivo? É você estar ansioso, ansioso de fumar um cigarro. Baixou a ansiedade. Foi um reforço positivo. Foi gostoso. É você estar ansioso de comer um chocolate. Reforço positivo. É você estar ansioso de ir dar uma corrida. Reforço positivo. Porque diminui a ansiedade se você aprendeu a fazer aquilo. Então, perceba que, inicialmente, um processo de construção de um hábito começa por um reforço que aquele comportamento recebeu. Aquele comportamento recebeu um reforço positivo. Por essa razão, por essa razão, criar um hábito de fumar ou usar alguma droga ou usar álcool é muito mais fácil que criar um hábito de comer salada. Ou criar um hábito de correr. Ou criar um hábito de puxar ferro. Por quê? Porque a recompensa, o reforço positivo desses últimos, que são hábitos saudáveis, demora mais tempo para o seu cérebro associar que aquilo é recompensador. E como a gente vive numa sociedade cada vez mais imediatista, cada vez mais hiper dopaminérgica, cada vez mais agora, eu quero, rápido, onde as pessoas vivem cada vez menos no tédio e são pessoas cada vez mais mimadas. Esse é um termo que eu cunhei, tá? Eu sou orgulhoso desse termo. Mimadas dopaminérgicas? O que é uma pessoa mimada dopaminérgica? É uma pessoa que quer dopamina. Ai, 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 eu preciso de dopamina rápido, me dá dopamina. É uma pessoa que não consegue sustentar um comportamento para responder e receber uma recompensa mais tarde. São aquelas pessoas que vivem a vida como se fosse uma corrida de 100 metros. E, na realidade, a vida é uma maratona. Então, a pessoa ganha 4 mil reais, gasta tudo. Porque, sei lá por quê, gasta tudo. A pessoa ganha... Sei lá, tá estressada, tem que comer. Tá mal, tem que beber álcool. Tá não sei o quê, tem que parar. Então, a pessoa não consegue sustentar minimamente um comportamento para obter uma recompensa mais tarde. E, por essa razão, obviamente, ela não consegue formar nenhum hábito. Pelo menos, não saudável. Aí, essa pessoa, o quê? Tem problema com doce, não consegue parar de tomar refrigerante, bebe álcool 4, 5 vezes por semana e não consegue parar, come pra caramba e tá num quadro de início de compulsão alimentar, é extraordinariamente sedentário e tem dívida pra caceta. Então, perceba como o nosso sistema de formação de hábitos, ele é um sistema relativamente injusto. Na verdade, não é injusto. Foi um sistema que foi, entre aspas, desenvolvido. Ele foi selecionado no curso da nossa evolução, só que nunca na nossa história evolutiva a gente viveu num ambiente social igual agora, que tem estímulos pra cacete em tudo que é lugar. Então, a gente tem um software na nossa cabeça rodando que ele não tá preparado pro ambiente que a gente vive. É por isso que tem uma enxurrada de depressão, é por isso que tem uma enxurrada de pessoas obesas, e é por isso que tem uma enxurrada de pessoas com sobrepeso. Obesidade e sobrepeso hoje correspondem a mais de metade da população mundial, bicho. É coisa pra caceta. E você acha que isso é normal? Óbvio que não é normal. Isso é produto de um cérebro que não está... Não foi selecionado pra viver num ambiente assim. Nosso cérebro foi selecionado pra viver num ambiente de escassez de alimentos, e onde a gente tinha que gastar muita energia pra buscar alimentos. Tanto é que muitos estudos mostram que qualquer protocolo que você faça de restrição calórica mostra excelentes benefícios em inúmeros níveis, tanto a nível cognitivo quanto a nível metabólico, obviamente. Ou seja, nunca é bom engordar, tá? Nunca é bom. Só que a gente vive numa sociedade que tá muito torta nesse sentido, e cada vez mais não dá pra falar dessas coisas, tá? Porque as pessoas enchem o saco quando você fala dessas coisas, tá? E aí as pessoas não falam, ignoram o problema, aí eu faço um desafio a você. Vai no postinho do seu bairro amanhã, e eu aposto com você que 60% das pessoas que estão lá ou a problema de diabetes, ou problema de alguma síndrome metabólica, ou sobrepeso, ou obesidade. Todos, absolutamente todas, condições, segundo a Organização Mundial da Saúde, todas as doenças derivadas da obesidade, por exemplo, são condições totalmente evitáveis. Dá pra evitar, né? E aí aquela pessoa que desenvolve câncer poderia estar lá sendo atendida, se caso a gente vivesse, eu não tô dizendo que a culpa é sua, a culpa é nossa, se a gente vivesse numa sociedade onde as pessoas nutrissem melhores hábitos. Então quando você olha o sistema de recompensa, na realidade a neurociência explica o que tá acontecendo, né? Porque o sistema de recompensa, ele facilita a formação de hábitos altamente recompensador. Por que o sistema de recompensa é assim, Eslin? Que injustiça com nós humanos, por que o nosso sistema é assim? Na realidade, quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, é extremamente importante que tenha sido assim. Afinal de contas, um caçador-coletor que achou uma árvore de maçã, ele precisava ficar recompensado com aquilo tão rápido e tão grande aquela recompensa, que é uma caloria que ele nunca consumiu em tamanho e proporção, ele precisava voltar lá outras vezes e ser aquele comportamento ser reforçado. Então assim, é importante, durante a nossa história evolutiva, foi importante esses nossos sistemas de criação de hábito com coisas hiperpalatáveis, com pouco gasto de energia, porque a gente vivia num ambiente de extrema escassez. Aí você pega um cérebro altamente primitivo e joga ele num ambiente hiperestimulante, como é o que a gente está hoje. Aí você vê o que dá, o resultado é isso daí. Uma epidemia de depressão, obesidade, ansiedade, estresse, burnout, problema de sono, todo mundo ferrado, vícios, droga, pornografia, rock and roll e é isso aí. Quando você olha a neurobiologia, então da formação de um hábito, você consegue ver que o filtro é mais aberto para esses hábitos super recompensadores. E por que eu estou te falando isso, meu? Porque você tem que saber disso. Então fique esperto, tá? Fique esperto. Porque esse sisteminha de recompensa, olha a cagada, esse sistema de recompensa, os neurônios ali do núcleo acumbente, eu vou desenhar tudo para vocês bonitinhos, esses neurônios, esses neurônios do núcleo acumbente, eles são plásticos. O que é isso? Eles mudam. Ou seja, por mais que você obtenha uma grande recompensa de um evento agora, se você continuar se expondo àquele evento com recorrência, daqui 3, 4 dias, 3, 4 semanas, 3, 4 meses, 3, 4 anos, aquele mesmo evento não vai conseguir mais gerar recompensa em você naquela proporção. Essa é a neurobiologia da tolerância a um estímulo. E, cara, esse estímulo pode ser cigarro, então você começou a fumar 3 cigarras por dia, agora você fuma uma carteira. Esse estímulo pode ser álcool, então você tomava 2, 3 garrafas, agora você toma 5 por dia. E, meu, esse estímulo pode ser seu namorado. Ou sua namorada. No início era super estimulante, agora não é mais. Ou pode ser seu trabalho. Então, assim, entender essa neuroplacidade do sistema de recompensa é altamente importante. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você? O funil de formação de hábitos ruins, ele abre e fecha de acordo com o que você vai se expondo àquilo. Sacou? É por isso que uma pessoa que usa muita droga, por exemplo, tem uma probabilidade maior de se viciar em outras coisas, porque o funil está bem aberto. Então, entra muito mais coisas. Já uma pessoa que treina, faz dieta e estuda, o funil fecha. Porque, digamos assim, o cérebro dela está mais resistente à formação desses hábitos ruins, porque já tem hábitos bons ali. анto e estuda. Então, Obrigado.